Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você está nesse dia 4 de janeiro de 2022? Belezeira? Graças a Deus comigo tá tudo bem e é um prazer estar aqui com vocês novamente no canal, pessoal. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla na famosa revisita, né? A Tenda do Reda pra gente poder dar uma analisada e conhecer os itens que a Ubisoft preparou pra nós nessa semana. Mas antes, já peço pra vocês deixar aquele like matador, trucidadeiro, caraca, que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso espacinho, as pessoas que frequentam aqui, participe das lives, troca ideia com a galera, comigo. Quem sabe você gosta, né? Se você gostar, vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente. Se inscreva e avalie também, né? Ser membro ativo do canal pra ganhar benefícios exclusivos. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que a Ubisoft preparou pra nós nessa semana. Lembrando que eu... deixa eu dar uma olhada aqui. É, o evento continua bugado. Vamos lá. Meus cumprimentos. O que você tem para hoje? Nossa senhora! Nossa! Ganói! Ô louco, tio! Ô, Ubisoft! Aí sim, mano! Resolveram começar aí 2022 do jeito certo, né? Ih, rapaz! Nossa, agora minha mão coçou, velho. Meu Deus do céu, vamos lá. Como seleção diária, pessoal, nós temos a árvore de cavaleiro. Se eu não me engano, ela faz parte aí do cavaleiro da távula redonda. Você pode pegar por 35 opalas, beleza? Até amanhã, 11 horas da manhã, você pode pegar. Caraca, eu não tô acreditando que a loja tá boa assim, mano. Mas vamos lá. É... Taranis! Taranis, Taranis! O conjunto Taranis, né? Na verdade, a tatuagem, né? Do... De frente, peitoral do Taranis, tá disponível por 35 opalas. O Cruz Dourada de Carlos Magno. É um esquema de assentamento por 35 opalas. E pela primeira vez... Pelo menos eu não me lembro, tá? Se vocês já viram, contem pra mim. Eu não me lembro de termos visto os dois dragões, cara. De gelo e dragão de fogo. Disponíveis na loja do Reda, cara. Olha isso. Finalmente! Caraca, irmão. Finalmente. Olha aí. Nós temos ambos por 105 opalas. Pessoal, até terça-feira que vem, você pode... Eita, WhatsApp! Até terça-feira que vem, vocês podem estar resgatando por 150 opalas. Se vocês fizerem tudo quanto é missão que existe no jogo, até terça-feira que vem, vocês conseguem quantidade pra poder pegar pelo menos um. Acredito que sim, tá? Cara, que animal! Agora eu nem sei qual que eu pego, velho. Falta pouco. Eu tenho 100. Vou fazer algumas missões aqui. Depois nós temos o Monumento do Corvo Preto pra assentamento. E temos a Manopla do Cavaleiro da Távola Redonda. Por 100, galera. 100 opala. Por 100 opala você leva as Manoplas do Cavaleiro da Távola Redonda. Caraca, velho. A loja veio boa demais. Eu vi uma galera reclamando na internet, no Twitter. Inclusive a Ubisoft postou algo esses dias e o próprio GeoRaptor foi lá, falou um monte e tal. E no fim, cara, olha aí. Resolveu, mano. Por isso que eu falo, galera. Isso aqui não é por sorteio, mano. É manual, cara. Alguém vai lá e fica colocando os itens manualmente, mano. Então, ó. Vamos dar uma olhada aqui pra vocês verem. Esse é o primeiro que está disponível lá. É o Nepja. Ele faz parte do conjunto Nilfheim. Foi o primeiro dragão que apareceu no jogo. E aí nós temos o dragãozinho, que é do conjunto da Távola Redonda. Bastante item da Távola Redonda essa semana. Temos o esquema de assentamento. Temos o bracelete, né? A braçadeira e tal. E temos o dragãozinho. Pô, galera. Que animal, velho. Fiquei feliz pra caramba agora, hein. Se toda semana... Sério mesmo. Se toda semana eles meterem algo assim, cara. Legal, interessante. Pô, vale a pena, cara. Vale a pena fazer as missões, correr atrás. Fazer todas as coisas que tem durante a semana, né? E aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. E a braçadeira... É essa daqui, ó. Sensacional, mano. Sensacional, mano. Sensacional. No meu caso, pessoal... Eu sou muito fã... Eu sou muito fã... De traje, tá ligado? Olá! O que você tem para hoje? Então eu vou de braçadeira. Tudo o que vendemos teve a resistência testada. Aprovado por Rueda. Preciso ir andando agora. Tchau. Siga em frente. Continuarei aqui. Olha lá. É essa daqui, guys, ó. São braçadeiras lindas, caras. Não, é essa aqui, ó. O Cavaleiro Negro, ó. Ela é prata. Eu tenho os dois, mano. Eu tenho o do Cavaleiro Negro. Que é prata nas bordas. E do Cavaleiro da Távola Redonda. Deixa eu só ver um lance. Ó. O traje do Cavaleiro Negro. Ele é basicamente o traje da... Da Távola Redonda. Porém. Ele não possui o leão. Junto da ombreira. Ó, notem que as minhas braçadeiras se destacam pela borda dourada. Tá vendo? Pô, mano. Só faltou vir uma arma, mano. Mas do resto, caraca, foi muito bom. Dois dragão, cara. Uma braçadeira. Pra ajudar o modo foto, tá bugado. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E contem pra mim qual item você vai buscar nessa semana, cara. Tem coisa boa, hein, mano. Tem coisa boa. Galera que tinha muitos relics aí e não sabia o que fazer com eles. Olha a oportunidade aí. Comentem comigo. Eu quero muito saber, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Siga o Leo nas redes sociais. Instagram, Twitter. Tá tudo embaixo aí na descrição. Vai ser um prazer conhecer vocês lá. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Valeu! Boa!